O Eliton rouba a cena, o terror do YouTube. O baqueiro dos bailes chegou! DJ Tom Máximo, dominando os ritmos que envolvem você! Esse é o Carabao! Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Carabao! Seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Carabao! Aliança no dedo, grinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der que é. Canta isso! Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Carabao! Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um lá no lá pra cima. Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma amiga sua. E aí, Anderson Cosme! Eu quero falar um pouco dessa música aí. Eu posso falar um pouco dessa música? Queria ser seu motorista. Alô, Anderson! Tem muita mulher que anda no Carabao, que diz que é solteira, mas ela é casada. É! Ela é casadíssima! Aí ela vê um boy bonito no Carabao, aí ela é sem graça. Escuta aí, ó. Queria ser a segurança da bolacha pra falar. Ingressos exaltados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. Meu Deus! Ele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Pergunta pra ela que tá aí do teu lado. Pergunta! Olha o Gago cantando, meu irmão! Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Esquecer da bebida das amigas da bolsa. E me ligar falando, me buscar. Te amo, te amo, me perdoar. Você tem namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? E aí, Edivaldo, com salvo, espanhol de Santos. Perdeu seu RG. E com trapo, por favor. Pergunta da bebida das amigas da bolsa. E me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoar. Você tem namorado, moça. Cinco da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O letrou de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira. Procurando área pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Oh, vaqueiro, eu vou pra sofrer. Tá na onda! Eu tô na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. E aí, Paulo? Chorei, chorei, chorei. Meu amigo Paulo Vitor, Lelé, da Cunhão da Francesa! Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um arre Pra ver a mortadela Carabao E aí, Louríssima! Meu amigo Selmo, tá aqui com a gente um abraço. E aí, Louríssima! Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Parabéns, gente! Parabéns, gente! Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu me basei Me falaram que ele terminou com você Porque você veio pro Carabao? É Se ele terminou Você vai dizer Quando cê pediu pra terminar Calma! Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Nem todo homem é safado como você pensa, filha Quando aquele homem chega pra somar na sua vida Você diz assim, ó Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Agradece a Deus Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor E aí meu? Todo jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os flores Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você O Ibra Zero Tripa E o Júlio dos Caramelos E o Melhoca Tejudo do Carabao Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir com você Então fica Então fica Então fica Final no Youtube DJ Tonto Máximo Tem algum solteiro aqui Que fala que tá bem Mas quando chega na sua casa Fica chorando pelas paredes E escuta essa música aqui Tá difícil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora E agora E agora Canta aí Eu tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Sem querer Se beijando Era pra ser você Que convive do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaçor Eu tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Que convive do lado Era pra ser você Aqui Do meu lado Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta Mais de mim E a máquina Você venceu Vou procurar Alguém Pra mim Fazer 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 Ser melhor Assim E a galera Do par Isso vai passar Do Val Que está aqui Com a gente Alô Nissângela Por favor Não vou mais Inflorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu E aí Lele Melhor que eu Você duvida Mas eu duvido E a Joelma Apareceu Que alguém Esse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não fez O prefeito do Iquitamária Não tem alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Com a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vem e me deixe em paz Não me procure mais Eu vou mexer um pouquinho no teu coração aí, tá bom? Alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais É isso aí, né? É isso aí Mas se o teu ex ligar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes E aí, já já dá mais coco Desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar E o meu amigo rege da TF O Cudiado Falou Falou, Leandro Falou, Leandro Da Baixada De saber se eu vou te esperar Toca DJ Tom Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Não que não Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim Deixa pra trás Cadê a aliança, filha? E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Nessa paixão Deixa eu mexer um pouquinho Nesse computador aqui Eu acho que tem uma música Que faz você lembrar Daquela pessoa Eu acho Ó A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viragem teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou puxo o braço De outra pessoa Eu não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Acontecer com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você Jerusa A namorada do cara Já tá sabendo Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Vai curtir a festa Se que vai dar confusão Quando ele vê Doida Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Mas chega de namoro Escondido Eu quero ficar Com você Mas nada De romance Proibido Vai que esse cara Agora pra ficar Comigo Deixa eu Alô Vívia Viver junto Contigo É tudo Ou nada Não dá mais Não dá mais Não dá mais De amor Da minha vida É um negócio de carregador Tudo Ou nada Me mostra agora Quem você Tá decidindo É mil contos Pra anunciar É Pra ser feliz Não tem Uma saída O terceiro E curto Dos carregadores Velha Guarda Velha Guarda Lá na piscina Do Bejiboy Do Robson Ó o Robson No parque show Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Da confusão Quando ele vê Essa história Lucas Já tá Com a participação Dos DJs Velha Guarda DJ Macarrão Sou novinho Meu irmão É de 25 anos Pai Eu quero ficar com você Mas nada De romance Proibido Lá que esse cara Agora pra ficar Comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo Ou nada Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo Ou nada Me mostra agora Quem você Tá decidida Entregando De uma vez Nessa bandida Canal no Youtube DJ Tom Máximo Máximo Qual de nós perdeu Mais tempo Na vida Não perde tempo Filha Qual de nós Deixou o primeiro De sonhar Alô Bejiboy Fala logo Pra ela Quero te dizer Amor Carnaval Dessa solidão Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será Irmão do que será Esse amor Que já não pede Mais nada Que se apega Essa foto aí Era 20 anos atrás É fim Não se acende Calma que eu comecei Eu tô começando A ir da academia Calma Vou chegar lá de novo É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede Mais nada Tem algum homem que é besta Pra mulher aí, hein? Essa música é pra ti, cara Não me mande para Nossa, seu amante Alberto Martins Eu não acredito Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau O carabá vai até uma da manhã Aumentaram mais uma hora Não me mande para Nossa, seu amante Alô, Jean Traz aí Uma Eu sou o seu Balde d'água E coloca uns refrigerantes Por favor Coca-Cola Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos Mulher safada pra mim Tudo nessa vida Um dia você vai pagar Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Pode esperar que você vai pagar Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Olha o Juan, meu irmão Eu tô pedindo pra você voltar E o parceiro Romelo está aqui com a gente E a professora Não mereço Se eu errei Você também Está nada, professor Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Carabaú O furioso Tomara Jó Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo E amiga Satuza E o nosso amigo César Aqui Aposto que um dia você vai voltar E pra o de Pirarrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor Como você quer Ela rompe fronteiras aí Mortadela Aí você vai ver que Dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza Suas fantasias Quem diria A gente não se desgrudava O tempo todo Agora nem o endereço tem O show Menda Eu conhecia cada palmo do seu corpo Agora nem seu telefone Eu sei DJ Tom Massimo E a vida à toa Hoje choro Morro a cada dia Sem ninguém Tom Massimo Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso Juramento E a galera do Condomínio Nazaré Isso aqui com a gente Hoje acordei E uma nota no jornal Que me arrebentou Por dentro E a foto do meu Grande amor Com outro cara Brindando o seu Casamento E eu que imaginava Que você Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi E dia 29 de outubro Aqui no Clube Astro O Carabao está de volta Peraí que eu vou olhar Minha agenda Evaldo Silva Não tinha menstrua E esperava Louca de saudade Calma Junto com Brasilândia Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida Vem desesperado Hoje acordei E uma nota no jornal Que me arrebentou Eu não falei pra ti Cadê o garoto? É a foto do meu Grande amor Com outro cara Brindando o seu Casamento Não, cadê o garoto? E eu que imaginava Que você Me esperava Não te falei Louca de saudade Anônimo de Deus Já não é Marbeleia Sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Vai sair, filho Com loucura A ilusão Se envolver A paixão E eu que imaginava Que você Ele vai sair, mano Esperava Louca de saudade Mandar uma mensagem Aqui pra Andresa Bate as contas Louvavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Uma mulher que ama dois homens E ao mesmo tempo Tá aí E a Cusse Marques O Tuíra falou Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Oh Vixe Você é a minha vida Ele é meu mundo Eu pensei que ia trazer Mais de balde aí, meu irmão E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com E não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Namorando com você Eu amo ele e você Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Carabao Você nunca leva a sério Eu também já não espero Alô, Diaguira! Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu... Mial tá aí? Não é sincero Bem melhor assim Bem melhor assim O Diaguato Peças está na área também Tá desde ontem curtindo Carabao Obrigado pelo carinho O Bicho tá solto, meu irmão Alô, Diaguato Peças Como é que é, meu irmão? Tu sabes que eu preciso O meu amor Amor igual ao teu jamais O show meu Vou encontrar Não consigo E o posso usar a segurança do Evaldo? Longe de você Eu vou te dar carinho Amor igual ao teu jamais Meu amor DJ Lula É só você, meu bem Saudade Que eu sei amar Eu sei Eu amo você Amor eu não consigo Eu amo você Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao teu amor Sei que quando eu me for Você vai chorar DJ Tom Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Carabao Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente... Menina, por que você está dividida? Você está dividida Eu posso entender E aí, Potter? E a DJ Agatha? E esse outro não ama você Jesus amado! Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't... Qual do distrito? Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais De um momento Pude esquecer DJ Tom Máximo Eu vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar Por isso vai lhe tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar amor Ah, 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 ah Sintilante Mais bela É o teu olhar Um sol Você Tem um dom de iluminar Um como o sol E a mais bela luz do luar Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso vai lhe tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale lhe tentar amor Ah, 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 ah Sintilante Mais bela É o teu Olhar DJ Tom Máximo O showman da saudade no Pará O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Hei de achar Alguém Que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Uh, meu amor Vamos lanchar hoje Já não representa nada Que a paz Bola faz gostoso Tá na área Que a guerra acabou Ela vai pagar E que a gente Perfume de amor Perfume de amor Pelo ar Bora, dança aí Aí, ó Seu palio tá Ruiva, pô Então na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Ele é o mundo, colegre Estão mais vivas do que nunca Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe E que a gente Já possa viver Tu sabe cantar, né? Já possa falar Com um semelhante Criar! E morrer Sem ter que matar E crianças Já criar Sorrir e cantar Soltar seu perfume De amor Perfume de amor Ele é o voltar Falando de amor De amor De amor Sozinho vou Cantando Carabao A vida Me é ensinando Na vida de muitos casais Acontece tudo São tantas coisas Que acontecem Velhos problemas Luz que andei Fui procurar Só encontrei Desdostuca na área Pra te amar E aí, Louríssima! E o cara de apito Tá na área! De tudo isso O meu proveito Foi aumentar O amor No peito Alô, Raquel! Maior do que eu já sentia Se esquecer você Não pude Desculpe o meu jeito rude Logo você Que não merecia Até a hora Um abraço! E hoje Volto entristecido Pelo caminho Percorrido Como fez falta Sua mão Em cada noite Mal dormida A sua ausência Era sentida Pelo meu corpo Sem razão Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho De tudo isso O meu proveito Foi aumentar O amor No peito Maior do que Eu já sentia Bola de prata Ser você Não pude Desculpe o meu Jeito rude Logo você Que não merecia O passado É uma parada Vai ruiva Não Clareou Você não pode Me deixar Os filhos Não vão Suportar Pra eles Somos heróis Não temos Direito De errar A gente Tem que Se entender Ninguém Pediu Pra nascer O exemplo Nós temos Que dar E temos Que nos Convencer Que eu E você Não somos Mais Donos De nós Os nossos Filhos São A marca E o Ferrão Dessa União Que nunca Mais Pode acabar Os nossos Filhos São A marca E o Ferrão Dessa União Que nunca Mais Pode acabar Uma palavra Com sete letras Às vezes Faz a gente Sorrir Às vezes Faz a gente Chorar Leviana Saltaste Me queria Diz que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és E a Leviana do Carabao Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei por você Será que não se arranha Ser tão Leviana Será que não se acanha Ser tão Leviana E aí Leviana Leviana Você é Leviana Sempre será Leviana Sou um bobo a mais Entre tantos que há por aí Será que não se acanha Ser tão Leviana Será que não se acanha Ser tão Leviana As músicas que no passado Foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Saudade Bora É só pra recordar Vejo em ti A paz que eu perdi Olha-me Pra mim poder sorrir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Meu amigo Celso e seu grande amor O casal que rompe fronteiras Aqui do Carabal Aqui Descobri que tu nasceu pra mim Só a ti Eu quero ver e ouvir Desta vez vou ser feliz Ouça-me Me anota ali Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho O passado É uma Parada Meu bem Vem que dia lindo Como é que tá a praia? A praia está deserta Filé! E aquela onda verde Procura te alcançar Meu bem Para de beijar Filho Augusto, meu irmão Se filmar também Calça do Maracajá Muito, muito de dia Meu bem Vem que dia lindo A praia está deserta E aquela onda verde Vai, caiu Barracão Procura te alcançar Meu bem Para de beijar Sei que o mar também gosta Muito, muito de dia Ah, eu dou a coelha Marcelo foi Já foi logo Que deitão O Ebitac Já foi milzão O Augusto Ele veio mais ou menos Morreu no manto De espuma Na areia quente E solitária Com ciúmes De ver que linda Ao sol comigo A sonhar Eu tô no Carabá O Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo DJ Moisés e Silvinho A tocar É o Carabá O Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo DJ Moisés e Silvinho Comandam o show Tchau, tchau Vem aí o maior circuito De aparelhagem Do norte do Brasil Circuito Furioso 2023 Belém Um verdadeiro E autêntico carnaval Fora de época É domingo Três de setembro Da Regional Marine Club Avenida Bernardo Saião Próxima Praça Princesa Isabel Abadás Trio elétrico E a aparelhagem E a aparelhagem Fenômeno de público Do Pará Furioso Carabal E mais Fruto Sensual E banda Belly Show Em doze horas De festa Apresentação Toninho Santos Da noventa e nove FFM Quem estiver Quem estiver com Abadá do evento Não paga ingresso A festa toda Circuito Furioso 2023 Belém Domingo Três de setembro Na Regional Marine Club Com o som Que arrasta Multidões Furioso Carabal Informações Nove Noventa e nove Doze Trinta e oito Cinquenta e um Essa não dá pra perder Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá, vendedor A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Você e minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Você e minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como vê um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar No Globo Negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila agitar Nessa festa eu tô curtindo meu amor No Globo Negro esse som que eu sou Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro essa festa eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro essa festa eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver A noite quando acordo, olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado Se me derrubar, se me derrubar, se me derrubar Se me derrubar, se me derrubar